Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Prokika voltou, trazendo uma atividade super legal! É isso aí! Vamos hoje fazer rasgadura! Isso mesmo! Com essa atividade, nós vamos trabalhar a coordenação motora fina, os movimentos dos dedinhos! Isso aí! E para essa atividade, nós vamos precisar de revistas, ou jornais, ou folhas sulfite, folhas coloridas, a que você preferir que tiver aí na sua casa. Combinado? Então, vem comigo! Vamos lá! Vamos lá! E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Se divertiram? Fizeram chuvinha de papel? Ai, que legal! Eu adorei participar dessa atividade! A Prokika preparou uma atividade super legal para vocês! É isso mesmo! Está aqui na descrição desse vídeo. Chame o responsável para baixar este PDF e se divirta com toda a sua família! Um super beijo e até a próxima! Tchau!